Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. É que você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Searching for greatness in a sea of the dying of shameless. A sea of the aimless, I don't want to be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. I don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Eu só quero ser Tchau 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 Olá Evidencialistas de Todo Plano Terrestre Tudo bom com vocês? Ah sim E nesse vídeo meus amigos eu vou mostrar para vocês aqui um erro grotesco de gravação aí dos estúdios NASA NASA Pictures e ao fundo já uma mensagem subliminar descarada Olha só o que nós temos ali Pois é, não é um globo O que é aquilo ali? Então, uma navezinha Rompendo o domo O firmamento, indo para as estrelas A gente sabe que ninguém passa do domo O domo é o limite É a fronteira final Entre o mundo físico Que nós vivemos E o mundo espiritual de Deus Então nós temos aqui também o que? Bandeirinha da Rússia E bandeirinha dos Estados Unidos Pois é, meus amigos Cosmonautas, astronautas Roscosmos e NASA São tudo amiguinhos Para manter a grande farsa Para manter a massa no controle Para terem controle Da grande massa Da população Toda semana nós vemos aí Publicações da NASA Um grande asteroide vai passar próximo à Terra Um grande asteroide Pode se colidir com a Terra E blá 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 Medo é controle E controle é poder Como disse nosso querido Pedro Do canal escatológico No seu vídeo mais recente Então, meus amigos Eles metem medo mesmo Na população Para ter o controle da grande massa A NASA A NASA é a última esperança No caso de um grande asteroide Vir para se colidir com a Terra Nunca veio, meu amigo Não existe asteroide Não existe essa parada De ficção científica lá em cima Não tem isso aí Mas vamos lá Então, olha só Olha o que esse ator aqui A tornauta Ele vai fazer Olha só Mostrando aqui Um baralho Ciência, meu amigo Isso é ciência Vai mostrar um baralhinho Olha o jogo da manipulação Literalmente jogo de azar Olha só Nossa Nossa Que ciência maravilhosa Que ciência linda Olha que grande benefício Para a humanidade Né Um ator Mostrando uma cartinha Um baralhinho flutuando Tá de brincanagem, né 50 milhões de dólares Por dia Por dia A NASA ganha Para fazer isso aí Olha que ciência linda Né Olha só Quanto benefício Para os humanos, né Olha aí Né Agora Vamos ver esse mesmo Picareta Esse mesmo vagabundo Num outro vídeo Ó Lembra da cartinha aí Beleza Vamos ver aqui Agora ele pegou Uma cartinha E um martelo Olha só Né Ó Tudo flutuando Ó o erro Ó o erro de gravação Tudo flutuando Ó O que que aconteceu aí O que que aconteceu aí, cara Ele se deu mal Que tava sendo gravado ao vivo, cara Tava transmitido ao vivo Né Caiu a carta, cara Caiu a carta Não podia ter caído Porque eles estão supostamente Dentro da SS Gravidade Zero Olha ali Meu Deus do céu Né Mas Os bobinhos São nós Terraplanistas Nós somos os loucos, né Por não acreditarmos Nessas picaretagens aqui Né Nós que somos os Os burrinhos da Da história, né Tá bom Vai nessa Vai nessa, né E olha que interessante O colar dele Olha só Né Um cristão, né Carregando Uma serpente No 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 pescoço Nossa Um satanista Descarado, né Vamos ver o que que significa Essa serpente aí Vamos ver o que que significa Essa serpente Vamos ver Mostra aí Pois é, né E ainda tem cristão Que acredita no globo Que acredita na NASA Que faz vídeo aí Contra nós Terraplanistas Que defendemos O verdadeiro formato Da Terra Segundo a cosmologia hebraica Né Aí, ó É isso aí que vocês têm, ó É isso aqui que vocês têm Né Isso aqui, ó Olha aí, ó Isso aí que vocês têm, ó Ó a ciência Ó a ciência aí, ó Grande benefício Grande melhoramento Para a vida humana Cartinhas, né E os caras lá atrás São Fazem parte do cenário Você nota que eles não estão fazendo Porcaria nenhuma lá, ó Só estão ali ensinando Aí, ó Se ralou, né, meu amigo Se lascou nessa aí, né Se lascou Né Você nota que também, ó Meus amigos Você nota que também, ó Quer ver? Olha só Ó Ele tá aqui Fazendo a gravação E como é num estúdio Eles têm o que eles chamam de retorno É uma televisão na frente deles Mostrando o que tá sendo mostrado Para o telespectador E olha só pra onde ele olha várias vezes, tá Olha só pra onde ele olha várias vezes Quer ver? Olha só Ele sempre tem que tá olhando pro Pro retorno dele Ó Ele já deu uma olhadinha Vocês notaram? Ele já deu uma olhadinha ali, ó Deixa eu ver se eu consigo parar bem no frame Peraí, vamos ver Ó Olhou de novo Ó Tá olhando pro frame Tá olhando pro retorno dele Tá olhando pro retorno dele Então São dois retornos Um de áudio E um de 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 imagem mesmo, né Uma tela Ó Ele não tá olhando pra carta Ele não tá olhando pro baralho Ele tá olhando pro retorno dele Porque isso aqui Isso aqui é uma layer Essa carta não tá flutuando Na frente dele É uma layer Então ele tem que ser Ele tem que ter um grande treinamento ali Né Cinematográfico Pra poder aí Manipular um objeto Imaginário na frente dele Mas ele consegue ver esse objeto No retorno dele Numa tela que está à frente dele Ele está olhando pra ela agora Ó Se ligaram, meus amigos Né Daí, ó É tudo uma grande sinação Ó Tá olhando de novo pro retorno Ele tá dentro de um estúdio Né Ó Ó Olhando pro retorno Tanto é que ele erra Olha só Quer ver? Ele erra aqui Ó Ó Ó Olhando pro retorno Você vê que ele não tá apontando Pra Pra Pro baralho O baralho está acima E olha onde que tá os dedos dele Aqui, ó Né Ele não Não conseguiu apontar Pra própria carta Na frente do nariz dele Porque não tá ali na realidade Saca? Ele sempre olhando pro retorno Né Então, meus amigos É muito complicado, né Mas quando a gente mostra isso aí Esses grandes erros Sempre tem uma desculpa, né E ataques pessoais Ah, vocês são tudo louco A NASA jamais mentiu É uma instituição 100% confiável Tá bom aí Tá bom Me fala aí 10 benefícios Que a NASA trouxe pra vida humana 10 benefícios Os caras ganham bilhões por ano Né A ciência Obrigatoriamente Tem que trazer Benefícios e melhoramentos Pra vida humana Porque se não é assim Que benefício teria pros humanos A ciência? Nenhum Né Me diz aí 10 benefícios Que a NASA trouxe pra vida humana Complicou, né Complicou, né Meu amigo Bilhões de dólares por ano Pra nada Nada Mas é isso, meus amigos Nosso trabalho é esse Né O nosso trabalho é esse É acabar com esses mentirosos aí Sacanas Pilantras aí Esses Bando de vigaristas aí Da falsa ciência Nasamente, meu amigo Então, deixe seu like Compartilhe esse vídeo Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 E nesse vídeo Nós vamos aprender juntos Nós vamos aprender juntos O que é a ciência de verdade Nós, terraplanistas, somos perseguidos Por exigirmos Uma ciência experimentável Observável Reproduzível E mensurável Enquanto os defensores Da teoria heliocêntrica Que não passa de uma religião Pagã Travestida de ciência Só apresenta Filosofia científica E física filosófica O que é a ciência? Qual a intenção da ciência? A ciência Como todo pensamento crítico Vocês já notaram que todos nós Terraplanistas Nós somos questionadores Nós temos o pensamento crítico? Pois é Tem sua origem no esforço De proteger e melhorar a vida humana Em sua luta com a natureza O telos interno da ciência Não é nada mais do que A proteção e o melhoramento Da existência humana Qual os benefícios Que por exemplo A NASA Trouxe para o ser humano Você que acredita na NASA Deixe aí nos comentários Algum benefício Que a NASA trouxe Para os seres humanos Alguma melhoria Alguma coisa que melhorou Por exemplo A saúde do ser humano O bem estar Olha pelo que eu me lembre A única coisa que ela tentou fazer Para o ser humano Inclusive para ganhar dinheiro Foi um travesseiro E todo mundo que comprou Esse travesseiro Se deu mal Porque disse que é horrível Dormir com esse travesseiro 27 milhões Aliás 27 bilhões de dólares por ano Mais de 1 bilhão De dólares por mês As pessoas não tem ideia Do que é esse montante Isso aí poderia acabar Com toda a fome na África Aqui no Brasil Aí sim É trazer benefícios Para os seres humanos Esse aqui sim É um cientista de verdade Que trouxe benefícios Para os seres humanos Hoje nós temos Eletricidade Graças a ele Podemos ter alimentos Resfriados Nas nossas geladeiras Graças a ele Podemos ter Wi-Fi Controle remoto Inúmeros outros benefícios O rádio Graças a Nikola Tesla Esse sim Era um cientista de verdade Agora vem o desafio Eu desafio aqui Todos os globistas Né? Os defensores da NASA Os defensores do Globo Aí porque já tem Globistas que não acreditam mais na NASA Isso é um bom sinal Mas a todos vocês aí Que acreditam na NASA Ou no Globo Fica o desafio aqui Deixe aí nos comentários Qual o benefício Que esse cara aqui De gambá Tem uma cara de gambá Trouxe para a humanidade Qual o benefício aí Que o cara de gambá Albert Einstein Trouxe para a humanidade Porque ciência de verdade Proteção e melhoramento Da existência humana Olha Me diz aí Se você acredita que esse cara aqui Fez ciência Deixe aí nos comentários Algum benefício Que ele trouxe para você Para a humanidade Deixe aí nos comentários Beleza? Então era um vídeo curto Só para fazer a gente pensar um pouco Despertar um pouco Para despertarmos Para a verdadeira ciência Certo pessoal? Então a gente vai ficando por aqui Aguardem a live Sexta-feira Aqui no canal Às nove horas da noite Certo pessoal? Vamos estar defendendo a verdade Junto com a verdade Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Olá meus queridos Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências Ali aqui Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Seja bem-vindo também Deixe seu like aí de confiança E vamos aqui Para mais um vídeo E hoje Fim de semana chegando Amanhã já é sexta-feira Já pode dizer que está chegando Fim de semana E hoje é dia de Zoar A NASA fuleira Pessoal Eu estava aqui analisando esse vídeo E peguei um furo aqui Vou soltar aqui para vocês Vamos ver se vocês descobrem Olha só Daí está ali O ator na alta Descendo Entrando pelo cano Igual o joguinho do Mario Pegaram o furo Meus amigos Pegaram o furo? Não? Ah eu vou ter que contar Então Seguinte meus amigos Olha o que aparece aqui Nessa Comporta de lona Essa comporta de lona Olha isso aqui Beleza? Onde é que está? Aqui Aqui O que é isso aqui Meus amigos? Isso aqui Galera É Assim É NASA Pictures Na verdade A NASA não passa De um grande estúdio De gravação Eles São atores Fazem filmes E dizem que é ciência O cara está aí Dando uma piscina Dentro de uma piscina Já mostro para vocês Mas espera aí Meus amigos Vamos pensar aqui O que é Essa mancha aqui? O que é Essa mancha aqui? Engraçado que lá não tem Claro Porque tem umas gambiarras lá Então eles Criaram essa mancha Aqui na lona Pintaram ali Com o marrom Para dizer que Nossa Nós estamos em um lugar Com uma radiação tremenda O sol queimou Aqui a lona A radiação do espaço Queimou a lona E bababá E blá 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 E daí Tudo isso Para impressionar A população Os desavisados Mas Vocês pegaram o furo Pegaram o furo? Não? Está no lugar errado Isso aqui está no lugar errado Não está no lugar errado? Está no lugar errado Porque era para estar Do outro lado Era para estar Do outro lado Está queimado Lá de dentro? Está queimado Lá de dentro Era para estar Desse lado queimado Não é verdade? Não é verdade pessoal? Era para estar Desse lado Queimado aqui Está queimado Lá de dentro Está queimado Lá de dentro Não entendi Isso aí não Não é pessoal? Então é nesses detalhes É nesses detalhes Que a gente vai Pegando esses furos E desmascarando Cada vez mais Essa fuleiragem Essa nasa fuleira Essa nasa fuleira Então meus queridos Os caras Eles deixam os furos Deixam os furos Só Deus é perfeito Então olha aí Está queimado Lá de dentro Isso aí É verdade pessoal? E outra coisa Para que ter escotilha? Para que ter escotilha? Na SS? Nossa O Alê está louco Não 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 Vamos pensar juntos Aqui Vamos pensar juntos Aqui está A bolinha imaginária Giratória A bolinha imaginária Que só existe Em dois lugares Aqui na internet Ou aqueles globinhos Na papelaria Vai lá e compra Aqueles globinhos Só aí que existe Nesses dois lugares Mas vamos lá Eles dizem que Apesar de No suposto espaço Ser um vácuo Tremendo de forte Os gases da atmosfera Não são puxados Pelo poderoso vácuo Do espaço Não são puxados Não Tem uma bola giratória Com gás Os gases Oxigênio Outros gases Com água Dos oceanos E Um tremendo Poderosíssimo Vácuo Aqui Mas Esse vácuo Não puxa Esses gases Não puxa Né Mas então Se não Se esse vácuo Do espaço Não puxa Os gases Da terra Ué Pra que ter Com portas Aqui Escotilha Deixa aberto Cara Deixa aberto Não vai sair oxigênio Aí Vocês não vão morrer Sem ar aí dentro É verdade Pessoal Né Se o vácuo Do espaço Não puxa Os gases Da terra Não vai puxar Aqui também Não é Então Né Meus amigos Né Pra vocês Terem uma ideia Até nesse modelo Aí Ficcional Era necessário Teria que ser necessário Um domo Ao redor Do globinho Aí Né Porque Dois sistemas De pressões Diferentes Não trabalham Lá da lado Né Você tem a pressão Negativa Do vácuo E pressão positiva Sem uma barreira Sem uma barreira Cientificamente Impossível Impossível Tá A pressão negativa Vai exercer força Na pressão positiva Né Ocupando Aí Com as substâncias Que tá aí Na situação Né Aqui os gases E a água E a água Dos oceanos Né Então Com certeza Se isso aqui Fosse real Se isso aqui Fosse real Meus amigos Não existiria Nem oxigênio E nem água Impossível Existir vida Num modelo De terra Bola giratória E sem algo E sem algo Para proteger Da pressão negativa Do espaço Do poderoso vácuo Do espaço Então se não puxa Aqui meu amigo Não se preocupe Em fechar a escotilha Pode deixar aberto Porque não vai sair Os gases De dentro E o oxigênio Para vocês respirarem Não Tá fechando Por quê Né Então você pode ver Que né O estúdio NASA Pintou Pintou ali A simulação De 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 corrosão Pelo calor Do espaço Do sol Pintou do lugar errado Pelo lado de dentro Na verdade Esse queimão aqui Teria que estar Aqui ó Do lado de fora Não é verdade? Né Outra coisa também Né Nasanático Deve estar chorando Já puxando os cabelos Né Mas vamos lá Outra coisa também Tá Veja essa situação aqui Tá Essa situação Né Notou algo de errado aí? Notou algo de errado aqui Meus amigos Né O cara tá dentro De uma piscina Você pode ver Tem outras imagens Aí também Né O cara tá dentro De uma piscina Com traje Espacial É o mesmo traje O mesmo Você pode ver Né Até bandeirinha Eles colocam Por que será Né Será que é porque A ISS Na verdade Está no fundo Dessa piscina E todas as gravações São feitas No fundo Dessa piscina Depois passam ali Por várias edições De imagem Né Vários chroma key Várias layers ali Né E no final E no final Eles transmitem Né Treinamento Treinamento Peraí Ué Treinamento Usa outro Traje Um traje mais simples Né Olha quanto que custa Essa bagaça aí Né Traje espacial Da NASA Cerca de quinhentos Milhões Não é quinhentos mil Milhões de dólares Quinhentos milhões Né Um bilhão É mil milhões Né Cara Um traje desse aqui Um traje desse aí Passa de dois bilhões De reais Pra estar dentro da água Dentro da água Estragando dentro da água Ou de repente É aqui Que na verdade Esses trajes São fabricados Pra estar dentro Da água mesmo Né E não um suposto Espaço E blá 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 Né Peraí cara Peraí Tem algo de errado Que não está certo Nessa situação Né Quinhentos Milhões De dólares Pra Pra ser jogado Dentro da água Será que não iria Estragar Eu acho que Eles não iam colocar Um traje Caríssimo desse Dentro da água Né Eles teriam trajes Apropriados Para treinamento E não o próprio Traje espacial Né E não o próprio Traje espacial Né Você pode ver que Inclusive tem os Embleminhas Por que que tem os Embleminhas aí É Por que Porque vai ser Feita a filmagem Ali A filmagem Vai ser feita Ali Né Depois pra aparecer Aí pra vocês Aí ó Como se Tivessem no espaço Né Então meus queridos Né A NASA É uma Fuleiragem É Trambicagem É É falcatrua Né É pra enganar Aí A população Né Então meus amigos Que furo Hein Os caras Tem que ser Tem que ser um excelente Nadador Né Meus queridos É só mentira Essa ciência Aí A gente não Não julga Toda ciência Né Tem ciência Que é Que é Indispensável Né É Ciência Boa Né Ciência Que melhora A agricultura Ciência Que salva um idoso Que cura uma criança A gente não é Nós terraplanistas Não somos contra A ciência Que traz benefícios Pra humanidade Nós somos contra Exclusivamente Contra astronomia Cara Porque isso aí É tudo mentira Né Me diz um benefício Que a astronomia Trouxe pra humanidade Que um astrônomo Picareta Trouxe pra humanidade Nada Velho O negócio deles É ó Dinheiro Só isso aqui É uma fábrica De ilusão Tá aí Complicado Né Então meus queridos A gente vai ficando Por aqui Mais uma vez A NASA Desmascarada Aqui a gente Sem carinho mesmo Com esses picareta Sem medo Né Que a gente vai continuar Batendo com força Nesses mentirosos Certo Então Compartilha esse vídeo Nos seus grupos De terra plana Pelo WhatsApp Lá no Facebook Traga alguém Pra ver Essa loucura Né A NASA Sendo desmascarada Né Que loucura Em pleno século 21 2022 Pessoal ainda Acreditar na NASA É complicado E acreditar no globo Tudo bem Né Desde pequeno Sendo ensinado Globinho A lavagem Cerebral Foi forte Mas Acreditar na NASA Daí já Daí já É muita ingeniedade Tudo bem Mas vamos lá Então meus queridos Deixe seu like de apoio Estamos juntos E amanhã tem live 10 horas da noite Live aqui no canal Certo? Fiquem todos com Deus Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu É o Aquaman Não É o Aquanauta É o Aquanauta Tudo bom meus amigos Ale aqui Muito obrigado Pela sua presença A gente começa rindo já Dessa palhaçada Porque isso aqui É nossa diversão Né Cara Terraplanista entende Cara A gente dá muita risada Dessas coisas ridículas Aqui que a NASA apresenta Né Então eu já vou mostrar Para vocês Um baita De um furo Aí que a NASA deixou Eu tenho que fazer Uma comparação Antes Explicar Como que acontece Aí As caminhadas espaciais Né Então meus amigos É isso aqui Aqui está acontecendo Uma caminhada espacial Exatamente O espaço Literalmente é água Lá em cima é água E eles gravam Dentro da água Eu não estou dizendo Que Ah eles conseguem Passar do domo E ficar Na água do oceano cósmico Ou do mar primordial Não Não tem nada a ver Não é isso Certo É porque eles Têm que flutuar Para enganar o povo E a única maneira É dentro da água Você consegue flutuar Então vem toda uma edição Depois Ó você nota Que tem um cara Gravando aqui Certo É vários caras Que estão gravando A cena Inclusive esse aqui Que está mostrando A imagem para vocês Então depois A ISS está aqui embaixo Depois Com uma edição Eles tiram esse azul Da água Deixam tudo escuro Tiram né Deixam escuro mesmo Nem estrelas Eles colocam E lá no fundo Eles colocam né A bola ridícula A bola azul ridícula O globinho imaginário Certo E eles tentam Tirar Todas as bolhas Que saem da respiração Dos aquanautas Certo Só que as vezes Escapam as bolhas E fica no vídeo Literalmente Vaza Uma bolha de ar E fica no vídeo Aparece no vídeo E é isso Que eu vou mostrar Para vocês agora Certo Então olha só É um traje espacial ali Custa milhões Certo Note que eles estão Fazendo uma gravação mesmo Não é treinamento Isso aqui eles vão apresentar Depois de editado Como se eles estivessem no espaço Então vamos mostrar agora Aqui um erro grotesco Da NASA Note essas bolhas aqui Ó Note essas bolhas Certo Vamos mostrar aqui Aqui eles já apresentaram Aquelas filmagens Como se estivessem no espaço Ó Já editado Já colocaram Um escuro lá no fundo Né Com um sol Um sol digital ali Né O globinho apareceu Agora note aqui Tá vendo isso aqui Até vou tirar o mouse Aqui para vocês olharem Ó Olha o que vai aparecer aí Tá vendo meus amigos Escapou Na hora da edição Eles não conseguiram tirar E ficou na filmagem Ó Olha as bolhas subindo aí As bolhas Que estão saindo do Da respiração aí Do aquanauta né Do mergulhador aí Mais conhecido como astronauta Olha aí Olha que coisa horrível Olha que coisa horrível Né Tá aqui as bolhas Meus amigos Eu tava olhando isso aqui Olha esses rebites aqui Olha isso aqui Cara Olha isso aqui Olha as bolhas aqui Olha as bolhas subindo Meus amigos Olha isso aqui cara Sério Eu tive um fusca Que era mais ajeitadinho Que isso aí Eu tive um fusca Que era mais ajeitadinho Que isso aí cara Meu Deus do céu Velho Olha isso Tá 27 mil por hora Essa geringonça aí Cara Literalmente Uma lata velha né Claro Tá ali embaixo da água É muita gravação Os caras vão Acabam batendo Com cilindros de oxigênio Equipamentos E vão E vão danificando mesmo Isso aí Tem 20 anos Essa porcaria Até mais Então Vai deteriorando né Então meus amigos Tá aí ó A famosa A famosa ISS né Não passa de uma banheirona Não passa de uma banheirona Cara Meu Deus do céu É A gente fala A gente avisa né Mas Pessoal Tem pessoas que gostam De ser enganadas Não adianta Galera Não adianta Não é todo mundo Que a gente vai despertar Mas tem gente Gente que gosta mesmo De ser enganada De Gosta Sei lá Qual o motivo De ser enganada De Gostam da mentira né Muito complicado né Tanto De tanta gente Que eles podiam Estar ajudando Com todo esse dinheiro Que eles Que vai pra nós aí 50 milhões De dólares por dia 50 milhões De dólares por dia E várias crianças Passando Sede Fome Né No norte da África Na África do Norte Aqui no Nordeste do Brasil Né Mas Os loucos Somos nós Terraplaristas né Pois é Mas o criador Vai fazer justiça Aguardem Certo Então meus queridos Lembrando Tá Deixa eu mostrar pra vocês Onde é que fica a ISS Aqui Só um minutinho Ó A ISS fica aqui ó Aqui fica a ISS ó Aquela piscina Que eu mostrei pra vocês Lá É essa aqui ó Tá Aí tá Aí onde que eles Acontecem As gravações As famosas Caminhadas espaciais Certo meus amigos Né Cinquenta Quinhentos Milhões De dólares O traje O traje Espacial Custa Atualmente Tá Atualmente Ó Atualmente Quinhentos Milhões De dólares Cara Vocês acham mesmo Que eles iam estar Estragando na água Não não Eles estão usando mesmo Trabalhando com o traje Porque é filmar tudo Dentro da água Ninguém seria louco De jogar uma roupa espacial Embaixo da água Os caras estão fazendo o que ali Com a roupa espacial O traje Né Espaço é água Meus amigos Tanto aqui embaixo Quanto lá em cima Depois do dono Certo meus queridos Então a gente vai ficando por aqui Lembrando que Às nove horas da noite Tem uma super live No canal O caminho estreito O link está aí na descrição Eu vou também deixar nos comentários E a gente vai se encontrar lá Lá no chat Vai ter um papo bem legal E sempre aprender O Gilberto O irmão Gilberto O irmão Flávio Eles trazem aí O assunto mais importante Da Terra Plana E você sabe quem é Certo? Então fiquem todos com Deus Estamos juntos E até o próximo vídeo E a próxima live Canal do Gilberto Às nove horas Certo meus queridos Fiquem todos com Deus Estamos juntos Valeu Meus amigos Um recado bem rápido Qual é o assunto Mais importante Da Terra Plana? Sim O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então eu quero indicar Dois canais para vocês O caminho estreito Do nosso querido irmão Gilberto E o canal do Evangelista Flávio Aqui vocês vão ter a Bíblia Sem a mistura romana O Evangelho primitivo Se inscreva agora mesmo Link na descrição Inscreva-segun O Evangelista Flávio E o tempo N... De決ão O Evangelista Flávio Ok ействchmal A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oh shit! Oh shit! Oh shit! I don't want to do this! Oh my god, I wanna break up! I want to break up! Oh shit! Oh shit! I don't wanna get me off! Get me off! Stop! 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 Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Bom dia, meus queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência. Sete e quinze da manhã, dia cinco de agosto de dois mil e vinte e dois. Estamos começando aqui nosso Jornal Matinal. Vamos aí mais uma vez destruir mais uma mentira da NASA, hein? Olha, tá sendo uma por dia, hein? Glória a Deus. E vamos lá, né? Vamos começar aqui mostrando uma imagem pra vocês, meus queridos. Sexta-feira, que o Criador abençoe seu fim de semana. E vamos aqui pra essa imagem, né? Essa imagem é famosa, hein? Quem será que é o Superman aí, né? Quem será que é o Superman aí, né? Ai, a gente já vai ver um pouco mais dessa imagem aí, porque essa imagem deixa muitas perguntas no ar, né? Então vamos aqui. O cara aí em questão é esse aqui, ó, né? Bruce McCandless, né? Foi o astronauta norte-americano, o primeiro homem a caminhar no espaço, sem estar ligado à nave-mãe. O fato ocorreu durante a missão STS-40B do ônibus espacial Challenger lá em 84. Não existia nem celular, não existia nem celular em 84, né? Pra quem tem mais ou menos a minha idade aí, entre 35 e 40 anos, sabe que não existia nem celular, meu amigo. E os caras já estavam assim, já. Que nem Superman. Ah, peraí, né? Vamos, meu Deus, né? Então, a questão é o seguinte, meus amigos, tá? Olha só, tá? Vamos começar a raciocinar aqui, tá? Então, essa foto foi tirada a partir do Challenger, né? Então o cara que tirou a foto ali do Superman ali, né? Ele tá aqui, ó, dentro do ônibus espacial, do Challenger, né? Só que o Challenger tá a 28 mil por hora, né? 28 mil quilômetros por hora, né? A velocidade aí do ônibus espacial, certo? 28 mil quilômetros por hora, beleza? Como que esse cara, como que esse cara voltou, conseguiu voltar pra dentro do ônibus espacial, certo? Porque no momento que ele sai, no momento que ele sai do ônibus espacial, certo? Que ele faz ali a sua caminhadinha flutuando ali, né? Que nem o Superman. Ele teria que pegar uma velocidade maior do que 28 mil quilômetros por hora pra conseguir entrar novamente, né? Eu separei uma imagem aqui, ó, pra gente raciocinar. É como se esse caminhão estivesse em movimento, certo? Esse cara subisse na moto, descesse com o caminhão em movimento, começasse aqui, ó, a pilotar a moto, né? Os dois em movimento na avenida. Daqui a pouco ele resolvesse voltar pra cima do caminhão. Ele teria que aumentar a sua velocidade, né? O caminhão tá 100 por hora, né? Ele teria que colocar mais de 100 por hora pra conseguir alcançar o caminhão e subir novamente no caminhão. É exatamente isso que teria que acontecer aqui, né? Ah, mas ele tá com uma mochilinha ali, com uns sprayzinhos ali. Eram uns sprayzinhos. Tá vendo aquela mochila lá, ó? Aquela mochila? É, aquela mochila soltava uns sprayzinhos assim, ó. Que nem aparece em filme, né? Que nem aparece em filme. E ele conseguiu retornar pra dentro do ônibus espacial. Pera aí, meu amigo. Pera aí. Daí a gente já saiu do prézinho, né? A gente já não é mais criança, né? A gente já não é mais criança, né? A gente já não acredita mais, né? Em NASA pictures aí, né? NASA é pra criança aqui, ó. NASA é pra criança, né? NASA é pra criança, né? E também tem alguns adultos aí, né? Alguns adultos aí, muitos adultos, né? Que apenas cresceram fisicamente, mas continuam crianças nos seus pensamentos, né? Não tem pensamento lógico, não raciocina direito, né? Não faz uma análise crítica, né? Perdeu totalmente o seu senso crítico, o seu senso questionador, né? São crianças grandes que acreditam na NASA, né? Crianças pequenas e crianças grandes aí. Pois é, né, meu amigo? Então, lá em 84, o cara tava sendo que nem o Superman. Pois é, né? Mas tem outras coisas aqui. Eu sei, você, né? Você que ainda não é terraplanista, eu sei que tem uma pergunta aí, que tu tá te fazendo, que tá gritando na tua cabeça, né? Que é a seguinte. Cara, pera aí, velho. Por que que a grande gravidade da Terra não tá puxando esse cara pra baixo? Né? Eles gostam tanto de foguete, esse cara teria que tá aqui, ó, descendo que nem um foguete aqui, ó, na situação, né? Teria que tá descendo que nem um foguete aqui, ó. Vum! Lá pra baixo. Não é verdade? Né? Eu sei que tu tá te fazendo essa pergunta, né? Pois é, né? E outra coisa. Por que que eles não fazem mais esse tipo de caminhada aqui, né? Por que que eles não fazem mais esse tipo de firula aí, né? Sair da ISS com um trajezinho, com uns sprayzinhos ali, né? Zoom! Dá uma passeada pelo universo e volta pra DSS. Será que é porque tem milhões de pessoas sobre o plano terrestre investigando e prestando atenção em todos os detalhes e essas pessoas só precisam de um erro? De um erro! Nas filmagens pra que todo castelo de cartas da Dona Nasa desmorone? É? E eles não fazem mais certas coisas, como caminhadinho espacial, como ir pra Lua. Não voltar nunca mais, né? Pois é, meus queridos, né? O cara aqui tá... Aqui não existe gravidade aqui, ó. Aqui não existe gravidade. É, meu amigo. Meus amigos, a gente tem que rir muito nessa Dona Nasa aí, né? Tá pagando preço, né, Dona Nasa? Nos enganou, né? Ninguém gosta de ser enganado, né? Você tá pagando preço agora, né? Então, a gente acordou, despertou. E nós terraplanistas, como boas pessoas que somos, obviamente, né? A gente só tá aí mostrando pra outras pessoas que também foram enganadas, né? E a gente vai continuar desmascarando. E não adianta aí os Nazanáticos ficarem batendo o pézinho nos comentários, que a gente só vai continuar e trazer mais furos dessa NASA fuleira aí. Certo? Então, meus queridos, quem todos com Deus, o Criador abençoe seu final de semana aí. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário. Você que defende o globo, pode deixar seu dislike, não tem problema. Deixe o seu comentário aí também, pra gente dar um pouco de risada, né? E hoje, às 10 horas da noite, tem super live aqui no canal. Certo, pessoal? Então, estamos juntos. E até o próximo vídeo. Live às 10 horas da noite. Valeu!